Olá, bom dia, meu nome é Carlos Silva, bem-vindos a mais um vídeo sobre xadrez. Neste vídeo vamos ver uma partida entre Rui Silva, um jogador com 2.900 pontos de elo, e José Guerra, com 1.800 pontos de elo. Esta partida, apesar de ter terminado empatada, foi muito emocionante. Ela teve lugar na fase final do Campeonato Regional Individual da Pessoa dos Açores de 2015, a partida foi disputada em Julho, e Rui Silva jogou de brancas. Tivemos um gambito de dama, d4, cavalo para f6, c4, e6, cavalo para c3, d5, e temos depois a variante das trocas, c por d5, e aqui a esmagadora maioria dos xadrezistas toma de peão para evitar esta continuação aqui, e4. depois tivemos cavalo para c3, b por c3, c5, e aqui a linha teórica principal é cavalo para f3, mas não foi isto que Rui Silva jogou, ele jogou a3, e seguiu-se c por d4, c por d4, e aqui as pretas jogaram bispo para e7. Curiosamente o lance mais usual nesta posição é e5. Mas aqui a guerra jogou bispo para e7, seguiu-se cavalo para f3, roque, bispo para d3, b6, dama para e2, bispo para b7, bispo para b2. e existe uma partida registrada com esta posição entre dois grandes mestres, um com 2.700 e outro com 2.600 pontos de L, mas a partida destes mestres se prosseguiu com o cavalo para c6, que é o lance recomendado também aqui pelo meu computador. No entanto, aqui a guerra não prosseguiu com o cavalo para c6, ele optou antes por desenvolver o cavalo para d7, penso eu que com o objetivo de deixar esta diagonal aberta para o bispo em b7. E aqui, Rui Silva atrasa o seu roque para lançar um ataque direto sobre o roque adversário, jogando h4, e guerra prosseguiu com f5, e eu penso que este lance é um pouco duvidoso, porque este peão aqui vai ficar muito fraco. Aqui as brancas jogam e por f5, mas era mais interessante pressionar o peão atrasado com o bispo para c4, e depois de rei h8, não tomar imediatamente o peão, mas sim fixar a debilidade com e5. Isto não foi jogado, foi jogado e por f5, as peitas retomam, e por f5, e aqui as brancas caem na tentação de jogar dama e6 cheque. As brancas ficavam melhor com o roque aqui. Mas Rui Silva jogou a dama para e6 cheque, José Guerra leva o seu rei a h8, e aqui as brancas jogam rei para f1, e o computador mostra aqui uma variante que é esta, bispo por f5, bispo por f3, g por f3, bispo por a3. E aqui as brancas não podem aceitar a peça se torre por a3, torre e8. Muito interessante. Mas, no entanto, as brancas aqui não jogaram bispo por f5, jogaram sim rei para f1. Guerra aqui tira proveito do facto desta peça estar no ar, e isso permite jogar cavalo para c5, ativando assim o cavalo para uma excelente casa. Seguiu-se d por c5, dama por d3 cheque, rei para g1, bispo para f6, e aqui Rui Silva leva o seu cavalo e1, e este lance é um pouco passivo. O computador nesta posição sugere oferecer o peão. C6, seguido de bispo por c6, ou então bloquear a diagonal ao bispo preto com cavalo para e5. Bem, Rui Silva aqui jogou o cavalo para e1, atacando a dama de José Guerra. Guerra joga a dama para d5, segue-se bispo por f6, torre por f6, dama para e7, e aqui as negras jogam e por c5. Mas havia um lance muitíssimo forte nesta posição, que era dama para c6, e depois de dama para e2, torre para e8, dama para f1, para defender o mate aqui, caso as pretas acham que fiquem a qualidade em e1. Isto não foi jogado, foi jogado b por c5, e Rui Silva aqui comete um blunder, ele joga torre para c1, e não é nada fácil de descobrir porque é que isto é mal jogado. O que era correto aqui era torre para d1, e aqui José Guerra prossegue com torre para e8, segue-se dama para c7, e Guerra desperdiça aqui a oportunidade de ganhar a partida. Ele joga torre para c8, tornando-se a atacar a dama branca, mas havia aqui um lance fortíssimo, torre para g6, porque não existe nenhuma defesa satisfatória contra este ataque. Por exemplo, se as brancas tentam defender a casa com torre para h2, então há aqui um lance que não lembra a ninguém, dama para c4, claro que as brancas não podem tomar por causa do mate em e1. Aqui se as brancas jogam torre para d1, dama para d5. Muito interessante. Outra tentativa de defender o ataque feito com torre para g6, seria rei para h2, mas depois de torre para g4, as brancas estariam com problemas. Bom, Guerra não jogou torre para g6, jogou sim torre para c8, um lance menos forte, e seguiu-se dama para f4. Um bom lance das brancas aqui, era dama e5, para travar o avanço do peão para c4. Então aqui as brancas jogaram dama para f4, seguiu-se c4, torre para h3, a Rui Silva com alguma imaginação desenvolve a torre por esta via pouco usual. Torre para e6, torre para g3, dama para e5, dama para d2, aqui as peitas jogam dama para d5, teria sido bastante forte. c3, talvez até decisivo, este avanço. Não tivemos c3, tivemos dama para d5, e aqui Rui Silva joga dama para b2, e depois de torre para d6, e de trocar em torres, cavalo para f3, e os jogadores acertaram o empate. E para terminarmos este vídeo, vamos dar uma olhada, na partida entre Nuno Belchior, e Atil Amdejo. Atil Amdejo, um jogador com 1517 pontos dela, aqui Nuno Belchior jogou de brancas, tivemos uma abertura sem grande história. Passamos para a posição depois do trigésimo lance das brancas, as brancas aqui, Nuno Belchior jogou, bispo para f3, atacando a torre preta, mas Atil ignora o ataque sobre a sua torre, e joga dama para d6, que ameaça mate em h2. Aqui Nuno Belchior defende o mate da melhor forma, g3, só que segue-se aqui um excelente lance, torre para e3. Aqui Nuno Belchior prossegue com d5, mas a melhor resposta era tomar em c6. Claro que nesta posição, as brancas não podem tomar a torre de forma alguma. Então, dama por g3, cheque, re, h1, dama h2, mate. A torre não é comestível. Então nesta posição, Nuno Belchior joga d5, e aqui, Atila falha, a melhor continuação, a melhor resposta agora aqui era, bispo para d7, e as brancas continuam a não poder tomar a torre. Se as brancas tomassem a torre, bispo por e3, não há mate, mas há isto, dama por g3, cheque, bispo para g2, dama por e3, cheque, torre para f2, dama por c3. A torre continua a não se poder tomar, mas Atila M10 aqui, executou um lance que leva à igualdade, torre para d3. E aqui, Nuno Belchior encontrou a melhor continuação. O lance menos mau é este, d por c6, deixando as negras tomarem a dama. Este lance é preferível do que desviar a dama para e2. Então depois de torre para d3, Nuno Belchior jogou d por c6, tivemos torre por d1, torre por d1, dama e5, e aqui Nuno Belchior, se tivesse jogado torre de A para c1, tudo estaria bem. Só que Nuno Belchior engana-se, comete um blander e joga torre para d5, permitindo que Atila jogue dama por c3, atacando simultaneamente este bispo e esta torre, o que não tem defesa. e sendo assim, Nuno Belchior abandona. Espero que o vídeo tenha sido interessante, fiquem atentos a mais vídeos sobre xadrez, e até à próxima.